Garp, o homem aclamado como o herói da marinha. Seus feitos e suas proezas físicas viraram lendas. Em um mundo onde busca um poder através dos poderes mágicos de Akuma no Mi, Garp se destacou por utilizar somente os seus punhos. Não à toa, esta é a sua alcunha, Garp, o punho. E o vice-almirante dos fuzileiros navais é atualmente instrutor de jovens marinheiros que lutam pela justiça moral. Mas sua família não ajuda muito quando o assunto é justiça. Seu neto, um pirata da pior geração que já ofendeu o governo mundial de todas as maneiras possíveis. E o pai do garoto é o líder do exército revolucionário, um dos bandidos mais procurados de todo o mundo. Garp lutou contra os mais fortes que já navegaram os mares e venceu a maioria. Sim, porém, Garp tem um inimigo que não pode vencer. O tempo, ele avança para todo mundo. Seja você um pirata covarde ou um marinheiro que faz aquecimentos basicamente destruindo montanhas com o sul. Qual o desfecho de Garp no fim de One Piece? Quer saber o seu final? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Jornara com mais um vídeo para vocês como vocês. Então eu espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo de One Piece. Desta vez, destrinchando a jornada do herói. A jornada de Garp. Como vai ser o fim de Garp? O que vai acontecer com ele? A idade chega ou ele vai viver eternamente? Como vai ser o fim dele justamente com o fim de One Piece? O que acontece com esse personagem que para mim é um dos meus favoritos? Em um top lista, certamente, Garp estaria lá. E eu tenho certeza que de muitas pessoas também. Então se você quer saber, primeiro deixa o like aí se for inscrito no Mangalático. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para me dar uma força. Ative o sininho para receber notificações. E agora sim você vai saber qual o fim de Monkey e de Garp. Esse vídeo eu vou analisar a sua jornada e suas escolhas futuras. Além disso, vamos tentar imaginar o desfecho final para Garp. Ele vai morrer ao fim da série? Será? Assista até o fim esse vídeo que você vai saber. Primeiro, você precisa entender a jornada do herói. E como isso pode influenciar todo o futuro da trama e de Garp. Garp surgiu pela primeira vez em Romance Dawn versão 2. O protótipo do que viria a se tornar One Piece Romance Dawn que conhecemos atualmente. Apesar de não ser nomeado nesse curta, ele surge também como o avô de Luffy. E ao contrário do que Shanks fez na série principal, Garp que inspirou Luffy a ir para o mar. E lhe deu o chapéu de palha. Além da Gomu Gomu no mim. Nesta versão, Garp era um pirata. Quem sabe até mesmo o rei dos piratas daquele mundo. Não é mostrado esse detalhe aqui galera. Mas quem leu o mangá ou mesmo assistiu o episódio especial desse curta. Pode acabar tendo a mesma sensação que eu tive. Que Luffy se lançou ao mar após a morte de Garp. Nesse mundo, transparece que o seu avô morreu. Na versão final, temos uma mudança drástica de caráter. De pirata a marinheiro. Desta vez, Luffy não se inspira em seu avô. Pelo contrário, quer fugir a todo momento de seus treinamentos para virar um fuzileiro naval. Buscando a fundo nos mais de 900 capítulos de One Piece. O feito mais antigo que conhecemos de Garp. É sua luta contra Rox de Zebek e os piratas Rox. Ele recebeu ajuda de Gold Roger. Mas isso ainda não tira sua força brutal. Derrotar um homem que foi capaz de manter Kaido, Big Mom, Barba Branca e Chique. O Leão Dourado sob controle não é pouca coisa. Após esse evento em God Valley, Garp foi aclamado como o herói dos fuzileiros navais. Título esse que Garp não gosta de forma alguma. Afinal, ele teve a ajuda de um pirata. O governo mundial talvez tenha percebido que ter piratas fortes sob o controle. Poderia ajudar a manter o equilíbrio das coisas. E quem sabe esta aliança entre Roger e Garp. Tenha inspirado o sistema dos Chichibukais. Garp e Roger quase se mataram diversas vezes na história. Uma rivalidade que só não foi superada pelo respeito que ambos mantinham. E isto o coloca em evidência como o homem que batia de frente com aquele que era conhecido como o rei dos piratas. O rei dos piratas, Gold Roger, acabou se entregando para os fuzileiros navais. E alguns dias antes de sua execução, ele se encontrou com o seu maior rival, Garp. Roger diz a Garp que ele tem um filho que ainda está para nascer. E pede a Garp que ele confia tanto quanto seus próprios companheiros de equipe para proteger o seu filho. Garp também acredita no que Roger disse a ele. Uma criança não precisa carregar o fardo dos pecados de seu pai. Garp segue em frente e protege esse dos fuzileiros navais que estão tentando extinguir toda a linhagem do rei dos piratas. Mas por que Roger pediu a Garp e não a Rayleigh, seu grande amigo e companheiro? Porque Ray talvez seria um procurado pela vida toda. Ele era parte daquela tripulação que o governo mundial queria apagar da história. O filho de Roger, por mais protegido que estivesse ao lado de Silver's Rayleigh, poderia ter uma infância bem insalubre. Com Garp, as coisas talvez fossem diferentes. Roger deixou a escolha para esse nas suas mãos. Ele seria um marinheiro, um pirata ou um cidadão normal. Seria esse que iria decidir seu futuro. Com Garp, ele teria essa chance. Roger, mesmo não conhecendo Ace, talvez foi o melhor pai de toda a série de One Piece. Garp confia Ace a Dadan e algum tempo depois, ele entrega Luffy também. Ocasionalmente, fazendo algumas visitas e esperando moldá-los em futuros fuzileiros navais. Para o seu desgosto, cada um tem sua própria razão para se tornar um pirata e desobedecer as suas ordens. Mas, isso não fez com que Garp os negasse. Ele continuou a derramar o seu amor sobre eles. Embora, lógico, através dos seus punhos. E os pais, geralmente, não fazem com que os seus filhos se tornem o que são atualmente. Em termos de profissão, principalmente. Eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Garp, por outro lado, quer que Ace e Luffy se tornem fuzileiros navais. Demonstrando o quanto ele ama o seu trabalho e o seu dever. E a quantidade de respeito que ele tem por ele. E ainda mais, para poder proteger os seus netos. Garp é muito mais do que forte o suficiente para ser um almirante de primeira classe. Mas, sempre recusou esta promoção. A princípio, pensamos que era apenas por conta da liberdade que ele ainda mantinha como um vice-almirante. Mas, recentemente, ficamos sabendo que ele despreza os dragões celestiais. E recusou esta promoção para evitar servir diretamente as ordens deles. E essa parte do personagem Garp ressoa exatamente como a de Monkey e de Dragon. E uma menor escala como a de seu neto, Monkey e de Luffy. Mesmo servindo a justiça, Garp segue a sua moral. E sabe que, mesmo que o governo mundial arquitete pelas sombras. Mesmo que seja para se manter o equilíbrio do mundo. Ele não concorda com as ações tomadas por eles. Em Water 7, após os eventos de Eneslobe. Garp acaba visitando Luffy e o chapéu de palha. E, obviamente, Garp e Luffy acabam brigando, como sempre. Porém, quando Garp recebe uma ordem direta para capturar o chapéu de palha. Ele, entre aspas, tenta, mas não consegue. Se Garp realmente quisesse capturar Luffy ali. Ele faria sem qualquer esforço. E essa é, talvez, a primeira vez que vimos Garp mostrando compaixão por sua família. Quando o assunto envolve o seu dever. Ao longo dos eventos na Grand Line, Garp se diverte bastante com as várias façãs de seu neto Luffy. Seja na questão de Crocodile ou a CP9. Ou mesmo o soco em São Charles. Ou, quem sabe, o ataque em Peudal. Garp sempre estava sentado mastigando bolachas ou rosquinhas. E rindo das notícias e das declarações de Luffy diretamente ao mundo. Eu quero que vocês guardem esses pequenos detalhes de Garp. Porque isso vai ligar diretamente ao seu desfecho final na trama de One Piece. Então, ele tem esse trabalho que ele ama muito e respeita. E no lado oposto está os seus netos. Principalmente Ace. Lembra como ele sempre ria das façanhas de Luffy? Aqui não havia um pingo de sorriso quando ele estava sentado com Ace durante a sua execução. Garp, em vez disso, chora. Chora não apenas pela tristeza de ver seu neto em tal situação. Mas chora por causa de sua incapacidade de fazer algo a respeito naquele momento. Sua vida como fuzileiro naval amarrou as suas mãos naquele ponto. Garp foi incapaz de escolher entre família e dever. E no final, o dever venceu. Ele derrubou o marco que estava atacando os ataques de Kizaru. E impediu tiros e balas de canhão. Tudo com apenas um golpe. A participação de Garp em Marineford foi um impulso moral que os fuzileiros navais precisavam. Porém, quando Garp decide seguir seus deveres com o fuzileiro naval. Ele vê Luffy avançando na direção de Ace. E nesse momento, a sua confusão interna voltou. Família ou dever. Ele estava no caminho de seu neto que tentava resgatar seu outro neto. E nesse momento de turbulência, Luffy o acertou em cheio e segue para o seu destino. Em situações normais, Garp riria daquele soco mais uma vez. Mas o coração é um músculo que não se pode treinar. As escolhas eram demais para o vovô. Então veio a infeliz morte de Portigas de Ace. Se alguém foi afetado tanto por esse fato, foi Luffy, Barba Branca e certamente Garp. Se seu amigo de longa data não o segurasse naquele ponto, Garp teria matado Sakazuki naquele momento. Pela primeira vez, Garp saiu de fazer vista grossa para literalmente deixar seu juramento de justiça de lado. E mais ainda, quando ele vê Shanks chegando em Marineford, ele torce o nariz em uma cara de desgosto ao notar que o homem que colocou Luffy no caminho de se tornar um pirata está ali. Ele está chateado que Shanks fez Luffy um pirata. E Luffy poderia um dia acabar enfrentando o mesmo destino que Ace. Após Marineford, a sua interação com Dadan é realmente de partir o coração. Garp não fala nada para ela, apenas desvia o seu olhar triste para não a encarar. Ele sabe que todas as palavras que Dadan estava falando ali para ele eram absolutamente verdadeiras. Ele sabe que ele estava errado por não defender Ace e ele se odeia por isso. Por mais que Marineford fosse um grande arco de desenvolvimento de personagem, principalmente para o protagonista Luffy, também era o mesmo para Garp. E esta flutuação de caráter é o que torna Garp um personagem único. Garp é um homem de família cujas mãos foram amarradas por suas obrigações para junto dos fuzileiros navais. Sua incapacidade de salvar Ace é algo pelo qual o corrói até hoje. O herói mundialmente famoso foi incapaz de fazer a escolha certa. Garp, o fuzileiro naval, venceu. Mas Garp, o homem, perdeu. Hoje em dia, Garp treina jovens marinheiros e iniciantes. E isto nos liga a um ponto muito significativo da trama. Porque temos uma chance muito grande de que os fuzileiros navais acabam se implodindo no futuro. Uma guerra dentro das suas fileiras pode acontecer e estar reservada para o futuro. Ainda mais com a quebra do governo mundial que deve vir a acontecer. O sistema precisa de uma reformulação. Esses são os indícios finais da série. Os dragões celestiais devem ser destituídos. Porém, temos um ponto interessante aqui. Podemos ter uma facção liderada por Akainu. Que pensa em todos os piratas como escória. A justiça absoluta. E praticamente extremista. E temos uma facção que talvez ficaria ao lado de Garp e Sengoku. Com o Fujitora, Smoker e Kobe fazendo parte delas. Esta facção poderia ter Garp e seu grupo chefiando os fuzileiros navais no final da história. Uma facção que não iria ver todos os piratas como um perigo à sociedade. E poderia realmente conseguir manter a ordem e a paz do mundo. Já vimos Smoker e Fujitora em total desacordo com o sistema atual. Garp é fundamental não apenas para treinar fisicamente os fuzileiros navais. Mas também para que eles fiquem ao lado da justiça moral no fim de tudo. Garp tem atualmente 79 anos. Para nós parece muita coisa. Geralmente esta idade no mundo real sinaliza o fim da vida para um idoso. Porém os seres humanos envelhecem lentamente no mundo The One Piece. Isso é um fato. A Doutora Kureja tem 143 anos e está em ótima forma. Obviamente que talvez tenha algum mistério por trás dessa sua idade. Ou talvez não. Pela força e pelo vigor mostrado na série por diversas pessoas na faixa dos seus 70 anos. Como Rayleigh, Garp, Sengoku, o mesmo Barba Branca em sua doença terminal. Entre tantos outros. Eu imagino que a vida média de um personagem humano desse porte é de 100 a 140 anos. Um sistema de idade mais lenta parece bem provável no mundo fictício The One Piece. Eu não posso obviamente garantir a sobrevivência The Garp para ver o fim da história. Querendo ou não, tendo força ou não, ele já é mais velho. E em histórias que seguem trilhos de Shonens, sabemos que os caras mais velhos relacionados diretamente ao protagonista geralmente acabam morrendo. Mas ainda acho que o Oda reserva duas coisas para Garp antes de dar um descanso ao vovô. A primeira é que no futuro haverá um tempo novamente onde Garp vai precisar fazer uma escolha dura. Ele vai novamente precisar escolher entre o caminho que o levaria a cumprir seu dever como um fuzileiro naval e um outro caminho que o levaria a proteger o seu neto. Sua família entra mais uma vez na jogada das escolhas. Garp obviamente vai escolher a família ao invés de seu dever e vai decidir proteger Luffy nesse ponto. Talvez seja assim que ele morre. A mesma frase pode ecoar dos seus lábios. Não tenho pena dos criminosos, mas família é uma outra história. Ou talvez não, talvez ele não morra e o Oda reserve uma segunda coisa que seria muito bonita para se fazer com Garp. Algo que ele não fez em vida. Ao fim da série, Luffy pode ter um filho e sabemos o que acontece com os pais dentro de One Piece. Eles deixam seus filhos e partem para o mar. Caberá ao punho do amor cuidar mais uma vez dessa criança. E quem sabe dessa vez ele consiga transformar esse garoto ou garota em um marinheiro. Nem que seja, pelo menos em seus sonhos. E é isso galera, eu acho que seria um desenvolvimento muito bonito termos Garp. Desta vez novamente uma encruzilhada onde ele tem que fazer uma escolha. O seu dever ou a sua família, porém desta vez salvando o Luffy. E pode vir a morrer ou não. Eu acho que não, porque o Luffy já teve um desenvolvimento de personagem em que perde uma pessoa importante para ele. Garp pode sair vivo desta vez. E esse desfecho acho que seria muito bonito. Ele cuidando do filho do Luffy. Tentando transformar novamente o garoto em um marinheiro. Só que talvez as coisas não dessem certo novamente. Afinal sabemos que a vida pode ser prolongada em uma obra de ficção. E você, como você acha que vai ser o final de Monkey D. Garp? O vovô favorito dos mares de One Piece? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, se engrandeceu o seu conhecimento sobre esse mundo maravilhoso. Deixa um like, compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.